Esquece que tem uma ponte ali embaixo, tá? Não vai esquecer disso. Você não viu ela falando, Renan? Que tem que descer correndo e torcer pra não errar ponte. Rapaz... Essa menina é louca, véi. Meu amigo, não tá pegando freio não, Staley. Desinvestou, amigo. Meu amigo do céu. Staley. Não tá segurando, homem. Não tá segurando, véi. Ela torceu pra não errar ponte, mano. Que ele não falou, véi. Sai da frente, mano. Salve, rapazes. Estamos aqui pra mais um videozinho na fazenda Nova Fantinati. Ô, Staley. O que você tá fazendo no meio do matinho, hein, homem? Ô, cara. Eu tava meio escondido aqui, mano. Tá ligado? Mas... Não tá fazendo nada de errado, não, pô. Não. Hoje vai ser definitivamente a última venda. Eu acho que do amendoim, mano. É, hoje o desafio é maior, né, cara? Hoje a coisa tá feia, mas... Ô, pera aí. Tá faltando... Por que tem três caminhões aqui? Tá faltando uma pessoa, você não acha? Sim, eu queria saber também o que a Carol tá fazendo ali em cima, véi. Poxa, mas o que você tá fazendo aí? Me explica. Consertando o telhado. Ah, tá. Consertando o telhado. Mas que você subiu aí como? Vindozinha. Beleza, virou ET agora. Virou ET. Tá tendo ET aqui na fazenda. Vamos sair correndo. Ai, meu Deus do céu. Tá tendo ET aqui na fazenda. Mas, galera, o porquê hoje que a gente vai acabar com o suminuí em todo aqui, Stalin? O que você acha, mano? Será que a galera sabe? Cara, não sei, mano. Rapaziada, vocês estão vendo aqui que a gente tá com o nosso mercedão novamente? Sim, vocês falaram pra gente trocar de caminhão. Mas hoje a pegada vai ser mais embaixo, né, Stalin? Hoje o negócio vai ser mais bruto, galera. Por quê? Quero agradecer primeiramente, galera, da Farm Central Sul aí. Tanto o Vinicius e o Felipe Land aí por estar mandando pra gente aí. Graças a Deus. O nosso reboque 30 metros, galera. Sim, estamos com a 30 metros aqui agora. Que ao todo ela cabe mais de 120 mil litros, galera. Sim, nossa, Sara, mano. Você tá doido. Será que os caminhões vão aguentar ou instale esse bruto aí? Cara, hoje esse caminhão vai fazer força, hein, mano. Vai sofrer um pouquinho. É, hoje vamos ver se o mercedão vai ser o mercedão, se o volvo vai ser o volvo. Rapaz, hoje a coisa tá bruta. E, galera, vou mostrar aqui pra vocês aqui. Ó, a gente tá com 399 mil litros ali, mano. Então, vai sobrar bem pouquinho de amendoim aí pra gente tá vendendo, tá? Então, quem sabe a gente não pode pegar a Muri só que fazer um teste depois, né, Stella? É isso aí, mano. Mas, vamos embora, galera. Então, a Carol, novamente, vai lá e abastece lá, vai. Pode tirar o seu azulão. Oi. A galerinha fala que eu gosto de uma roda preta. Hoje o caminhão tá inteiro preto, ó. Vai vendo. Pois é, né? O conjunto hoje todo tá preto, né? Tá o mercedo, tá as rodas, tá o bitrem. Vambora, vai. Pode ir lá e abastece lá. Pode ir indo. Olha aí, galera. Olha o tamanho. Se liga no tamanho, galera. Galera, pra vocês que vai querer adquirir essa reboca aqui, tá? Pra quem não sabe, é lá pelo Patreon da galera da Farm Centro Sul. Vou tá deixando o link aí nos comentários fixado pra vocês, beleza? Então, quem quiser adquirir elas aí, é só clicar no link aí e tá adquirindo ela aí, beleza? Que eles vão tá mandando pra vocês. Lembrando aí que é pago, né? É um Patreon onde você apoia os trabalhos deles aí. Não é nada pago, né, o Instagram. Não é nada comprado, tá? É só pra o meio de agradecer o serviço dos caras, né? O trampo dos caras. Porque é muito bacana, né, galera? É, e é isso aí. Você acaba se beneficiando de poder tá ajudando os caras a testar, né, Renan? Sim. E aí aproveitando os mods. Se não fosse, galera, a galera da Farm Centro Sul, a gente não estaria com esses reboques aqui hoje. Então, eu peço a colaboração de cada um aí que puder colar na página deles que vai tá aí também. E tá seguindo lá, galera. Eu vou agradecer de coração mesmo, galera. Então, a Carol já encheu a primeira ali, já tá enchendo a segunda. Eu vou preparar aqui a primeira, já vou deslomar aqui. No caso, deslomou a segunda. Mas vambora. Enchendo direto, né? Sim. E cadê a textura? É, cadê a textura, né? Não existe. Meduí não existe em si, né? Tá teleportando. Olha o tamanho desse reboque, velho. Você tá maluco, mano. Não tem, velho. Olha o tamanho disso. E olha aí, galera. Por dentro também é bem acabadinho, mano. Pode ver que tem ali o local ali, que é o suário. Açoário, acho que é assim que fala. Não sei se é assim. Açoário, tá certo? Açoário. Não corrija. Não corrija. Eu vou descer desse caminhão aqui e não vai dar bom. Beleza? Aqui fala assim, mano. Então, galera. Tá bem acabadinho. Tá bem bonito aí. Pode ver ali. E vamos tabacacendo aqui, mano. Aqui fala assim. Não, sei que tá falando errado. Não, aqui fala assim, mano. São Paulo é São Paulo. São Paulo é São Paulo. Paraná é Paraná. Então, ó. Não confunda as peças. Sei que tá falando errado. Não tô falando errado. Não, deixa eu quieto aqui, ó. Tá trafalhando o meu trabalho aqui. Olha isso aí, galera. Você tá pensando o quê? É, pega no pé um pouquinho, né, Renan? Pega nada, Stary. Você não viu nada isso aí. Ainda não pega no pé o dia inteiro, brinque-se. Mas é bom, mano. É bom pegar no pé assim. É da hora. É legal. É legal. Eu curto, mano. Pra que você vai namorar se não vai ter uma namorada pra pegar no teu pé? Aí não tem graça, né, Stary? Eu aí. Aí não seria namoro. Pois é. Aí já tá enchendo o segundo, hein, mano. Nossa, Sarah, véi. Eu tô vendo que esse caminhãozinho hoje vai voar pistão pelo escapamento, mano. Não vai dar conta, véi. Não vai. Não vai dar conta, mano. Eu também acho que não vai subir, não, cara. Vai ser um desafio você subir. Vai pelo lugar do último vídeo? Pode ser, amor. Aí, ó. É, como a Carol é o GPS nosso, ela é que você vira, né, Renan? Ó, ao todo isso, ela cabe 125 mil litros, mano. Tá doido, velho? 125 mil litros, galera. Você tá doido, mano. É muito, muito peso, véi. Você tá louco, mano. Mas vambora, mano. Vamos pro aluno aqui já. Vamos tá ilonando aqui. Eu vou erguer a suspensão dele também. Também vou tá erguendo, mano. Tá bom você lembrar. Aí, ó. Ele tem 150k. Você tá doido. 250 mil litros. Comigo é Carol, mano. Tá Carol ali, mas... Será que vai dar pra encher tudo aí, Steli? Eu acho que vai, cara. Vai sim. Nossa senhora, mano. Olha o tamanho, velho. Olha que coisa linda, velho. Sei não, irmão. Tu acha que o mercedor já vai ficar logo na saída aqui, viu? Eu não sei porquê, mas algo tá me dizendo isso, galera. Que eu não vou sair nem da saída aqui com isso aqui. Deixa eu ver aqui quanto que tá sobrando, mano. Tá enchendo ainda, galera. Quanto que tá aí já, Steli? 90. 90 mil? É, vai sobrar uns 9 mil, eu acho, ainda, mano. Olha lá. Tá descendo, galera, ó. Nossa senhora. Quem diria que eu ia vender quase um milhão de... De amendoim, Steli? Até que enfim, né, cara? Já tava na hora, galera. Tava cobrando muita gente, galera. Sobrou 49 mil. 49 mil sobrou. Mano, deixa nos comentários. Dá pra gente fazer uma viagemzinha do Muriçoca, hein? Será, mano? Será que? Rã, hein? Nós tá levando 375 mil ao todo, Renan. Nossa senhora, velho. Amor, você quer ser a primeira a tentar subir aí? Pode ir. Vou subir. Pode acelerar aí que eu tô vendo aqui. Vambora. Olha aí, Steli tá vindo com o preto dele lá atrás, não, o caminhão? Carol? Não ficou muito bom isso, não, viu? Também acho que não ficou muito bom, não, mano. Mas tá bom. A Carol tá subindo, não. E aí, tá rindo. E aí, tá dando conta aí, amor? Tá como é que tá aí? Tá. Tá subindo. Tá subindo, Steli. E agora, amigo? Tem que esperar ela subir lá, mano. Senão ela não sobe. Olha lá, mano. Vou pegar embalo, vou pisar fundo aqui, rapaziada. Eita, pega. Eu acho que o vovo não tá aguentando, não, viu? Eu também acho que já vai ficar ali, velho. Não tá subindo, não, velho. Tirou pro lado. Mano. Será que eu já vou ter... Eu levantei o eixo sem querer. Ih, vai ter que puxar agora? Ixi, mané. Tava botando de ré, mano. Pega o Jean-Dieu. Ixi, vai dar ele, velho. Vamos lá ajudar ela, mano. Vamos ver. Vamos pegar o trator aqui, mano. E aí, Steli, pode parar aí. Vamos lá ajudar, porque a coisa tá feia lá, mano. Mas deu pior na primeira subida, galera. Você tá doido, velho. Mas eu acho que sem querer. Tô indo aí já, calma aí. Vamos resolver esse problema aí. Será que o nosso Jean-Dieu vai dar conta? Vai, Steli, engata aí pra nós. Solta a corrente aí. Eita, foi demais. Só vai, Renan. Aí. Vambora. Tá pronta? Bora. Vamos. Aí, ó. Quem disse que não sobe, rapaz? Nós sobe ou não sobe, Steli? É, tem que dar um jeito, né, cara? Pode se engatar, Nadeu? Pode, desengata aí. Tô saindo fora, então. Aí, Steli. Vamos nós agora. Agora é a nossa vez. Quer ficar com o Jean-Dieuzão aqui, se não subir? Deixa eu ver se eu for doido aqui. Deixa no jeito aí, já, mano. Vou descer lá embaixo, lá, correndo. Rapaziada, agora chegou a nossa vez, mano. A coisa vai ser complicada aqui agora, hein? Depois a gente espera o... O Steli vir com o dele aí, mano. Mas não sei não, hein, galera. Vamos torcer pra gente subir. Já deu ruim pro vovão ali, hein, parece, hein? Porque ela ergueu o eixo, né? Oh, mas não vou te contar, viu? Oh, mula. Por que você barbeirou tanto assim? Nunca foi barbeira assim? Vamos dar a partir do nosso bruto aqui, mano. Não pode esquecer que a gente tá com 30 metros, né, mano? Tem que abrir a curva aqui no que der, né, galera? Vambora. Tô indo, hein, Steli? Passa pelo cantinho aqui, ó. Tô indo no 12, mano. Tô se lembrando no que der, que o caminhão tá a 35 por hora, mano. É, se a tua subir, a minha sobe, né? Vamos ver. Sim, vamos ver, mano. Vamos ver, vamos ver. Ah, mano, vai nem ferrando. Mas não vai nem ferrando, mano. Vambora. Não para. Não para. Mano. Tô patinando, Steli. Não vai não, mano. Ele tá empinando, mano. Tá empinando. Já era. Não vai, mano. Não vai não, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que tá empinando. Calma aí. Mano do céu. Não vai, velho. Tá empinando, cortadinho, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Não vai não, velho. Não vai, vamos agora. Vambora. Tira o freio, mano. Tem que descer. Desce, Cê. Como é que é, Carol? Pode bugar. O Renato tem que descer pra desbugar. Se eu conseguisse descer, né? Acerta aí que desce. Não desce, mano. Desengata aí. Eu tive que dar tab, velho. Que buga. Eita, pega. Monsa. Monsa senhora, que isso? Que isso aqui, mano? Ó, Carol, tenta aqui você, Carol. Mano, que isso aqui, velho? Deixa que eu engato aqui, ó. Mano do céu, que isso, velho? Pera aí. Me empurrou de novo, mano. Calma aí. Vambora, vambora, vambora. Tem esse bug mesmo. Agora vai. Agora vai. Meu amigo, cê viu o negócio que se enfinou, mano? Mas não vai nem ferrando, mano. Não foi, hein, galera? Deixa eu correr pro meu lá? Não foi, mano. Vai ter muita, muita coisa pela frente, hein, mano? Mano, eu acho que pode desengatar, já. Meu amigo do céu, rapaziada. Deu ruim já, mano. Cara, foi emagrecer uns 10 quilos só nessa correria aqui, velho. É, mano. Mano, hoje a coisa do amendoim tá dando complicação pra ir também, né? 125 mil litros ali no lombo do menino e não vai mesmo, rapaz. Não tem como. Vou até quebrar o assoalho do caminhão pisando aqui. Vamos ver. Cadê? A Carol já levou a carretivela aonde, mano? É depois da árvore, viu? Ah, tá. Olha o estelho vindo, rapaziada. Olha como é que o menino veio lá atrás, mano. Não vai subir nem ferrando, velho. Mas não vai subir, mano. Não vai. Vou deixar ele até meu caminhão aqui, galera, que eu quero ir lá ver, mano. Aqui que ele para, ó. Não vai? Acho que não. Não, deixa eu descer aí, mano. Aí, galera, tá tendo que seguir inchado. Eita, pega! Que que é isso aí, mano? Ajuda, menino, que tá doente. Eu estelho, que é isso aí, mano? Ah, socorro! Para aí, hominho! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vou soltar a corrente aqui, mano. Você vai ter que dar tab, mano. É tab? É, tab. Peraí, vai agora ver se dá. Eu consegui descer. Eu não deu, mano. Bugha para o multiplayer, amor. Eu não sei, eu não consegui. Mano, céu! Tá dando trabalho para o dangerzão aqui. Você tá doido, mano. Vamos embora. Pode levar. Pode soltar agora? Levar ele lá no outro lugar. Eu acho que pode. Vamos ver. Pode? Eu acho que pode. Então tá, soltei, mano. Então vamos. Vou deixar o trator aqui, mano. Se precisar, vem buscar ele aqui. Caraca, tá muito pesado, mano. Olha, eu vou deixar o trator aqui, mano. Se precisar, vem buscar ele aqui. Você tá doido, velho. Vamos embora. Pegar para a direiteira aqui, ó. Vamos que bora, mano. Eita, pega. A Carol socou o caminhão dela como ali, filho. Vai vendo. Ela descendo gás? Mano, eu vou... Vou pegar só. Vixe, eu quero ver. Stalin, imagina segurar tudo isso aqui no caminhão, mano. Não vai segurar na descida, não, velho. Eu acho que vai pegar fogo no freio aí, mano. Não vai não, mano. Não vai não, mano. Vou deixar uma marchinha aqui porque o negócio tá bruto, mano. Tem que usar o freio motor. 10x2 e torce pra não errar ponte. Olha a Carol como é que vai, mano. Meu Deus, você se embestou o voo da menina. Olha lá, Stalin. Tá doido, velho. Mano, vai sair voando. A Carol é louca, mano. Vai sair voando, galera. Vai sair voando, mano. Deixa eu diminuir aqui que eu tô a 40 por hora aqui também, mano. Tô muito... Mano, vai devagar aí, Stalin. Se ele parar... Mano, vai freando. Dá um jeito aí. Põe em marcha mais leve aí. Mais leve aí pra ir segurando ele, mano. Deixa eu reduzir. 90 por hora. Que a coisa tá feia, mano. Você tá escutando a Carol falar 90 por hora aí, né? Quê? Depois ela vai ficar sem a menina aí. Vai ficar sem caminhão. Ó, é uma subida, mano. Cuidado com o buraco aí, velho. Sobe aí, Renan. Meu amigo do céu. Ó o buraco aí, menino. Fica tranquilo. Por enquanto tem que ser muita coisa pra segurar o Mercedes. É, verdade. Tem que ser muita coisa pra segurar o menino. Hoje não vai ver a diferença do Mercedes pro Volvo, né? É, aliás, todos teve que puxar a linha. O Mercedes não chegou a ter empinado. É, todos teve que puxar. O Mercedes não chegou a ter empinado, coitado. Você viu o meu, cara? O meu desembestou lá pra baixo, velho. Sim, mano. Descer devagar aqui, mano. Descer devagar, rapaz. A Carol quer descer. Não tá nem aí. Você vai chegar inteira a carga lá. Você vai chegar só os pedaços, mãe. Ela tá acelerando que tá lá, mano. É, Carol. É radical, né, Carol? Mano, aqui já tem uma subida, não tem? Eu acho que tem um pouquinho. Tem uma subidinha aí. Uma aceleradinha aqui, mano. Cadê o GPS nosso? O GPS nosso sumiu? Não, tá ali na frente o GPS. Meu amigo, rapaziada. O 30 metros hoje tá comendo o surto, mano. Você tá louco, mano. Olha aí. Mano, dá uma olhada nesses campos da esquerda aqui, Ana. Trabalhar aqui. Sim, mano. Bacana trabalhar aqui, imagina. Tá doido, velho. Essas elevação louca aqui, mano. Desceu pra direita aí, amor? Não esquece que tem uma ponte ali embaixo, tá? Não vai esquecer disso. Você não viu ela falando, Renan? Que tem que descer correndo e torcer pra não errar a ponte. Rapaz. Essa menina é louca, velho. Meu amigo, não tá pegando freio não, Staley. Desinvestou, amigo. Meu amigo do céu. Staley. Não tá segurando, homem. Não tá segurando, velho. Eu tô sempre podendo errar a ponte, mano. É que ele não falou, velho. Sai da frente, mano. Ai, ai. Você tá doido, velho. Sai da frente. Não tá segurando, não, Staley. Meu amigo do céu. Tem que ser boleia, mano. Desinvestou, velho. Meu amigo. Não erra essa ponte, não. Meu amigo do céu. Ai, caraca, velho. Já aproveitei e acelerei aqui, mano. Eu tô na cola do Volvo aqui, mano. Vambora, vambora. Acelera esse Volvo aí, mano. Vou cortar de lado aqui, velho. Não vai ter como não, mano. Ainda tô nem bala. Eu não posso parar não, velho. Ah, isso aqui vai dar ruim, velho. Vai dar ruim? Olha aqui onde eu tô, mano. Tive que jogar o Volvo no meio da terra aqui, velho. Meu amigo do céu. Vai dar ruim pros dois. Eu tô mais pior ainda. Eu tô mais pior ainda porque eu tô na terra, mano. O risco de patinar é maior. Meu amigo do céu. Não vai subir, mano. A molona tem ponto lá, né, Carol? Que olha aqui pra você ver. A molona? Ó, tive que tirar o pé da aceleradora. Eu tô subindo aqui, mano. Tô subindo por enquanto. Tá torcendo tudo a carga ali, mano. Tá subindo, mano. Eita, pega. Nossa senhora. Não vai mais não, mano. Já era. Já era pro Mercedes, mano. Já era. Deu ruim pra você? Já era, mano. Olha onde eu tentei subir ali, mano. Eu tô andando com meio acelerado, velho. Olha pra você ver. Não tem como não, mano. Não tem como isso aqui, vai. Eu tentei subir num lugar mais pior, velho. Eu entrei no meio da terra, mano. Não vai, Alon. Ó. Eu subi no meio da terra, mano. Você vai subir de boa aí, velho. Meu amigo do céu. Tá dando muito ruim aqui, mano. Aqui nem um vai subir. Aqui nem um vai subir. Meu amigo do céu. Tô voltando de ré, Styl. Styl do céu. Tô voltando de ré, Styl. Tá subindo. Styl do céu, me ajuda. Tô voltando de ré, amigo. Tô voltando de ré, mano. Coitado do Renan, velho. Não, velho. Eu tive que jogar pra terra, mano. Eu tava passando da Karol, velho. Era pra não ter subido. Só subiu de boa, mano. É que eu joguei pra terra, velho. Pior que eu tive que tirar o pé atrás da Karol, Renan. Sim, eu tive que tirar um pouco também. Tive que jogar pro lado, mano. Mas desistir eu não vou, não, mano. Desistir eu não vou, não. Calma aí. Eita, segura. Segura. Eita. Pensa numa bula bruta. Eu parei e vou acelerar, ó. Não, calma aí, galera. Vamos voltar de ré aqui, mano. Desistir demais. Mano, o bagulho tá... Tá milhão aqui, galera. Segura. Meu Deus do céu, tô voltando de ré, Styl. Tem que ser muito motorista aqui agora, mano. Vamos voltar, mano. Eu vou subir essa bagaça, galera. Calma aí, vou ter que ser um motorista aqui, mano. Caraca, Renan. Essa muralha é muito bruta, velho. Acelera. Acelera que ele tá voltando. Vambora, mano. Eu vou subir, mano. Se eles subiram, por que eu não vou, mano? Eu vou subir, velho. Mano, eu parei o caminhão, cara. Porque a Karol tava na frente. Você acredita que ela saiu de boa? Mano, eu tô tentando subir aqui pra mesmo local que eu sei, mano. Não vai, velho. Mas não vai nem ferrando. Eu vou voltar pra ver o Renan. Eu vou escutar. Não, não. Calma aí que eu tô subindo, mano. Por enquanto tá subindo. É, foi porque eu joguei na terra mesmo, Styl. Olha aqui, ó. Tá subindo, mano. Ela tá subindo agora? Tá, mano. Tá. Foi porque eu subi na terra, eu falei. Não vai, Fih. Ó, se você tá vendo a boleia que eu tô tendo que fazer aqui, né, mano. Tá doido, mano. Voltei de ré do nada ali. O caminhão voltando de controlar, mano. Teve como, não. Vambora, galera. Tamo subindo a milhão aqui, mano. O celerador tá no talo, velho. E a bicholão tá subindo, mano. Eita, pega, Fih. Vai... Não, mano. Não, 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 não. 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 A Carol já parou aqui de novo, velho. Não. Você vai subir. Calma aí. Você vai subir. Você vai subir por bem ou por mal. Vou lá ver o Renan. Tá querendo empinar aqui, mano. A Mulan tá querendo empinar. Não tem como não ter muita pressão. Tá querendo empinar. Tá subindo, Estelio. Tô subindo. É, a minha subiu aí também. A tua tem que vir. Tá dando trabalho, mas a minha bichinha tá indo, mano. Vai vendo se a gente não vai. Tá doido, velho. Deixa eu voltar correndo pro caminhão, mano. É, Carol. Acho que você pode dar um jeito de acelerar aí. Vai logo. O bichão tá subindo, mano. Tô subindo e tá buzinando aqui de alegria. Vambora. Nossa senhora, mano. Tá tremendo tudo, coitado. Lá que chegar lá não vai ter nem pistão, mano. Vai dar tudo derretido a cabeça do pistão. Nossa senhora. Olha o tamanho das carretas também que a gente tá levando. Tá doido, mano. Você acha que é pesada ou Estelio? É muita coisa, cara. É pesada? Eu acho que eu fiquei aqui, velho. Ficou? É pesada? Sobe aí, trem. Ih, rapaziada. Vamos esperar um pouco aqui. Deu ruim ali pro Estelio. Vai ter que buscar o Jundir? É, vamos ver. Tá subindo devagarzinho, mas tá. Mano, eu vou lá buscar o Jundir que é onde você tenta subir. Não vai subir, Renan. Pode buscar mesmo. Já fui buscar. Já fui buscar ele já, mano. Vamos deixar ele mais próximo da gente aqui, porque o negócio tá começando a complicar, galera. O negócio tá ficando mais complicado. Ih, rapaz. Eu conheço essa risada. Deu merda. Certeza. Pode ter certeza, Estelio. Não. Ô, Carol, empurra aí, Carol, pô. Empurra lá atrás. O que que foi, mano? Olha o Hulk aqui, ó. Ficou mesmo? Ficou. Meu amigo, tá chegando aí. Já tô indo. Já vim buscar o Jundir aqui e já tô uma milhão descendo. É, deu ruim, mano. Nossa senhora, rapaziada. Só do que tem o Jundir aqui. Senão ele estaria ferrado, mano. Caraca, mano. Cê é louco. Vambora. Ó, acho que vai, hein? Cê acha? A hora que eu acho que ele tá indo, ele para, velho. Tô chegando aí, Estelio. Tô chegando aí, Estelio. Aguenta aí. Vou passar. Tô naquela desidona lá. Não vai, né? Não consegue, né? A Carol tá só indo aqui, né, Carol? Galera, eu vou acordar por aqui mesmo, mano. Chegar mais rápido lá. Cara, né, ele vai sobrar mais nada de pneu, né? Já não teve da outra vez. Eu acho que ele tá por causa disso que tá ruim de subir, né? Tá gastou tudo aquelas vezes. Agora ele vai chegar lá, aparecendo a cabeça do meu pai careca. Não vai ter nem pneu mais. Tô chegando aí, mano. Tô passando. Eu vou passar pela ponte aqui. Não consegue, né? Tô com medo de parar de acelerar, ele descer, velho. Mano, não para, velho. Continua. Porque aquela hora o aparelho começou a descer de ré, mano. Não para, velho. Momento algum você para de acelerar, mano. Vai voar pistão. Calma aí, aguenta aí, mano. Finge que o motor tá parado aí e não tira o pé do acelerador pra nada, mano. Você tá doido, velho. E ele tá descendo e acelerando com tudo mesmo. Vai dando uns toquinhos no acelerador pra não continuar a ficar contínuo aí, mano. Porque senão vai explodir esse motor daqui a pouco aí. Eu deveria ter trazido bem antes ele, né? Verdade. Mas a gente conseguiu subir, né? É, nós não sabíamos quem ficar aqui, né? Né? O voo subiu? Caraca, mano. Subiu. Rapaz, se eu subir isso daí, está ali, vai ser cobrindo do motorista, hein? Porque o caminhão é o mesmo. Perto que não foi, cara. Eu tive que parar o caminhão aqui pra esperar a Carol subir. Tô chegando. Olha o apoio verde. Eu também parei. Eu vi. Olha o apoio verde. Cheguei. É que estão precisando de apoio? Me ajuda, pelo amor de Deus, que vai... Se morrer, eu tô morto, talvez. Espera aí. Não empurra pra trás não, louco. Isso. Vamos embora. Está pronto aí? Vamos embora, filho. Aí você não fica, não. Eita, pega. Está dando trabalho até para o Jandir puxar, mano. Está pesado, mano. Você está doido, velho. Está pesado, velho. Será que aqui você consegue ir? É, eu acho que consegue. Engatei. Aí vai. Agora vamos ver o C. Mano, vou dar um tab lá. Vamos embora, Mulona. É agora a sua vez, hein? Acelera muito. Acelera. Vou acelerado, mano. Vou subir, rapaziada. Vou subir essa bagaça, mano. Não vou parar aqui nem ferrando, mano. Não vou parar aqui. Você para, você fica? Não vou parar, mano. Não vou. Você vai subir nem se for, mano. Você vai subir. Ela empenando, Carol? Eita, pega, mano. O negócio não sobe, não, velho. Deixa eu ver isso. Mano do céu. Eu acho que vai precisar do Jandir mesmo, Carol. Não, não, não. Joga um pouquinho para a direita. Pega lá, Carol. Pega lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vou dar um jeito aqui, mano. Calma, mano. Eu não desisto, não, velho. Eu não desisto, não. Calma aí. Não desisto tão fácil, não, mano. Eu cheguei até aqui. Não foi à toa, não. Calma aí, filho. Não desisto, não, filho. Não, vamos. Não vai nem ferrando, velho. Não vai. Ai, eu sei o que deu, Steli. O que? Ela está batendo no chão, mano. Olha lá, para você ver. Está batendo na grade. Olha lá. Olha, está baixa? Está, mano. Está batendo na grade. Ela bateu na grade. Foi por causa disso. Acho que o nosso caminhão é mais baixo que o Volvo. Foi por causa disso. Pera aí, deixa eu dar tab. Vai, acelera. Vamos ver. Agora vai, né, mano. Acho que é porque o nosso caminhão é mais baixo. Vai lá, para você ver. Viu? Está rebaixado, não? Ela enrosca a grade. Não está. Verdade. Ela enrosca a grade, mano. Era para ela ter subido. Posso montar? Tem duas, Carol, aqui. Pode? Tem duas mesmo. Ela acabou de passar por cima da outra. Coitada, olha aí. Mas passou ali, rapaz. Agora sumiu. Virou super sadin. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. O que está sendo hoje? O negócio está ficando doido aqui, hein, Stary? Vamos ver se é mais baixo. Mano, é mais baixo sim. Com certeza. Acelera, Carol. Acelera. Mano, vou ficar aqui para trás, mano. Vou deixar vocês ir primeiro. Em teoria era para ser. Porque, tipo assim, a força, a Carol está subindo. Estou subindo com meio acelerador tirando o pé. Se eu quiser encostar. Sim, ele é mais baixo, mano. Dá para perceber que é mais baixo que o ovo. Por isso que ele ficou ali, mano. Ele enroscou a grade. Ele estava subindo de boa, mano. Ele chegou na parte da grade e enroscou, velho. Pode ver que ele está com o meu. Ele parou do nada, eu acho. Sim. Ele parou do nada. A mesma altura aqui. Quase pegou. Pode ver para você ver que ele chegou até a empinar, velho. E aí, foi? É, está indo. Está indo? Eu acho que é a mesma altura. Eu acho que não. Depois ele vai medir lá no final. Estou indo, hein? O que importa é que subiu. O que importa é que não está subindo. Mano, eu sei o que eu vou fazer para arrumar isso aí. Vou passar meio de lado. Acho que se eu passar meio de lado, acho que não... Não pega no chão. Ah, ele só subiu. O Stary passou? Sim, passa. Ó, vamos ver, vamos ver, ó. Aqui onde ela não pega, vai de boa, mano. Está sobrando força. Nossa, lá ela pegou no chão literalmente, mano. Pegou mesmo? Mas vamos embora. Importante que a gente chegou no destino, né, mano? Ainda bem, né, mano? Você é louco, velho. É. Depois de tanto tempo aí, ficar... Eita, pega, rapaziada. Deu uma... Deu uma... Uma pedida aqui no caminhão que a coisa ficou feia. Você é louco. Nossa senhora, velho. Acho que o motor do caminhão deve estar fervendo, né, mano? Depois de tudo isso daqui... Só ainda sobrar motor, né? É. O que foi, amor? O que está dando aí? Não apareceu para descarregar. Como assim? Eu acho que você tem que selecionar a carreta, no caso. É, tem que selecionar a carreta. Está selecionado. Eita, está batendo aqui o aninho. Certeza que está selecionado? Deixa eu tentar. Tenta aí, Stiley. Mano, deixa eu tirar as lonas da minha aqui. Eu acho que eu sei porquê. Deixa eu ver. Deu certo? Você vai fazer o seguinte, Carol. Você vai colocar para descarregar na tampa do lado, não na traseira. Do lado? Isso. Coloca para descarregar na tampa lateral. Tem a opção? Tem. Tudo bem aqui no meu já. Ah, verdade. Lado da pilha. Retornar? É isso aí. Ah, então meu está certo, então. Por isso que o dela não foi. Eu coloquei na esquerda. Não, não é retornar não, que o Renan falou errado. Coloca para a esquerda ou a direita. Esquerda. Retornar seria a tampa traseira. Não, o Stiley está vendendo as duas dele. Vê, ó. Eu acho que eu vou ter que arrumar a outra também, né? É os duas, tem que arrumar? Vamos colocar as duas. Aham. É, a traseira ela descarrega normal. Só que ela descarrega um pouco mais lento, tá ligado? Aham. Por causa de ser a tampa menor. É, aqui já apareceu a opção para descarregar, ó. Eita, dá ele não. Oh, 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 oh. Que isso aí, meu amigo? Eita, me barbio. Na vaia. Oh, louco, mano. Você é o melhor motorista desse jogo, velho. Aham. Deixa eu ver lá. Tem que mudar lá atrás também, mano. Estou descarregando. Quanto será que vai dar toda essa venda aqui, hein, Stiley? Eu também estou curioso, cara. Vamos ver, mostrar para a galera no final, né? Nossa, deu quase 35 minutos de vídeo, velho. Você está doido. Você está doido, mano. É muita coisa. Não, mas pelo menos a gente encerra literalmente esse amendoim, né, mano? É, amendoim já era. Pelo amor de Deus, amendoim já era. Agora quem ficar me cobrando aí, ó. Só vai ter para nós fazer o camuriçoca lá testando agora, né, Stiley? Certo. Agora a galera tem que ficar um bom tempo aí para falar aí. Porque antigamente você vinha me cobrando direto, né, Stiley? Sobrou amendoim. E a coisa que eu fiz aí, mano. O povo estava cobrando muito mesmo, você é doido, velho. Ó, foi deu 5. Vou o povo vim para gostar do amendoim. Deu 587 mil, mano. Você está louco. Muito dinheiro. Agora falta a Carol. Olha aí, como eu falei para vocês, galera, ó. É bem acabadinha a carreta deles, ó, mano. Olha que linda. Vernizadinho, tudinho, mano. Você é louco? É, os detalhamentos é 100%, né, cara? É. A galera está de parabéns, mano. Agradecer lembrando aí o Landy e o Vinicius aí. Porque uma dada aí para a gente é uns 30 metros, né, Stiley? Com certeza, cara. A gente vai ficar uns 40 episódios transportando isso daqui, mano. Você está louco. A galerinha da farm se trouxerou é show demais aí, você é louco. Ajuda a gente para caramba com os mods, né, mano? Ô, amor, tem coisa aqui na sua carreta traseira ainda. Estava vendendo, parou? Ah, pô, na de lado. A da frente já vendeu? Já. Nossa, você é muito amendoim, né, Stiley? É muita coisa, cara. Chega de amendoim na minha frente. Nunca mais na minha vida. E aí, Renan, está preparado para a próxima colheita de amendoim ou não? Vamos plantar. Aonde? Nunca nem vi amendoim na minha frente, mais. Não falei nada, não, pô. Nunca nem vi, rapaz. Você está louco. Está doido, mano. Olha aí. É, está vendido. Está vendido, galera. Então, vamos mostrar para a galera toda aqui. O quanto que deu, mano? Vamos nas finanças, né? Isso. É isso aí. Então, receita das colheitas. 4.164.430 euros. Você acha que deu muito? Você está doido, velho? Bora, vamos lembrar que tem mais lá ainda, né? Temos mais quanto lá. Vamos medir aqui agora. 49.000. Chega mais perto aí. Ah, literalmente. Eu acho que o Mercedes é mais baixo, mano. É mais baixo. Certeza, velho. Olha a altura. Olha a diferença. Muito mais baixo, mano. Olha isso. É mais baixo. Ele é mais baixo, sim. Se você olhar aqui, você vê que o Volvo é mais alto. O Volvo é mais alto. No caso da quinta roda dele. A traseira dele é mais alta. Olha aí, você vê a diferença. Aí ele levanta a carreta. Pode ver, ó. Mas está bom, mano. Importante o que a gente vendeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Foi quase 40 minutos, mano. Então, quem comentou que tem aqui, deixa a hashtag assistir até o final. É mesmo, Steli? É só os raiz que vai assistir até aqui, mano. Então, galera. Ela quer ver. É pouca gente que faz isso, né, Steli? Então, isso daí merece muito o apoio de vocês. O like e o compartilhamento, né, Steli? Com certeza, cara. E é isso daí, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Quem sabe a gente não volta de Moriçoca daqui a uns dias. Não é sério. Não é bastante loucura, mano. Moriçoca subindo aquele negócio ali no 12, rapaziada. Então, é isso daí. Um forte abraço. Fui!